Boa tarde, uma nova edição do programa Conecta aqui pela TVA e também pelos nossos canais no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje, terça-feira, dia 5 de outubro, e eu estou aqui com o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Nas terça-feiras, como é regimentalmente previsto, aconteceu a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Entre outros assuntos que foram debatidos, teve a questão, digamos assim, do sistema previdenciário do servidor público do Estado. Na verdade, seria um sistema complementar que começa a ser avaliado aqui no Legislativo, né, Marcelo? Isso, Suelen. É um projeto que o Executivo mandou no mês passado aqui para a Assembleia. É um projeto de número 16, projeto de lei complementar 16-2021, de autoria do governo do Estado, que pretende criar um incentivo, um bônus financeiro para os servidores públicos que tenham condições de imigrar para o regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina. Amanhã, conforme foi anunciado hoje pelo deputado Valdir Cobalchini, na reunião da CCJ, amanhã haverá, pela manhã, uma reunião conjunta das três comissões que analisam esse projeto, Finanças, CCJ e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para a apresentação do relatório preliminar sobre esse projeto. É um projeto que tramita de forma conjunta nessas três comissões, com relatores direcionados para esse projeto, e amanhã, portanto, a apresentação do parecer preliminar, um projeto, Suelen, que é muito focado no servidor público estadual. É uma medida que deve, não que vai beneficiar, mas digamos que nós temos quase 11 mil servidores estaduais públicos que podem se beneficiar desse projeto. Na verdade, seria uma opção do servidor público de escolha para uma possível aposentadoria complementar dentro do sistema do Iprev, né, Marcelo? Como que funciona hoje? Quem entrou até 2016 no serviço público e ganha acima do teto do INSS, que é R$ 6.400 e poucos reais, esses servidores, eles têm direito à aposentadoria 80% dos cinco últimos anos de salários, né, mais ou menos assim é o cálculo. Só que a aposentadoria deles é paga integralmente pelo Iprev, que é o Instituto de Previdência, que é deficitário, né, foi feito uma... E por isso foi feita toda a reforma. Aprovada a reforma e tudo isso. Qual que é o objetivo do governo? É incentivar que esses servidores que ganham acima do teto e que entraram até 2016, eles migrem para a Previdência Complementar, que foi criada em 2015. O que é a Previdência Complementar? A Previdência, o Iprev te paga o teto, até o teto do INSS, e o complemento vem dessa Previdência Complementar. Então, um servidor que ganha R$ 10 mil, por exemplo. Se ele se aposentar por esse sistema complementar, ele vai receber do Iprev R$ 6.400 e poucos reais. E o restante, para completar os R$ 10 mil, dá a Previdência Complementar. Tem uma série de vantagens em tese para o Executivo, porque a alíquota recolhida na Previdência Complementar é menor, em comparação ao que paga hoje, sistema oficial. Fora de que tende a diminuir o déficit da Previdência. Mas essa é uma questão ainda que requer muito estudo. Amanhã nós vamos ter provavelmente um bom debate sobre isso, porque o que o governo quer com esse projeto que está em tramitação, cujo parecer vai ser lido amanhã, é dar um incentivo financeiro para que os servidores que atualmente estão ligados só ao Iprev, migrem. Fiquem uma parte no Iprev até o teto e o restante no que é o chamado SCprev. Vamos dar o nome correto. E esse incentivo é considerável. Por exemplo, uma pessoa que entrou em 2006 no serviço público, um servidor, e ganha por volta de R$ 15 mil, ela vai receber mais de R$ 250 mil de incentivo do Estado. No final. Só que esse dinheiro não é para uso agora. Esse dinheiro vai lá para a Previdência Complementar, porque quando a pessoa migra para a Previdência Complementar, ela vai ter uma conta dela própria, onde ela vai pagar a Previdência para, quando se aposentar, pegar esse dinheiro na forma de um... Ela pode pegar uma parte, 20%, mas o restante ela vai receber como se fosse uma aposentadoria. Na verdade, é uma espécie de poupança, digamos assim, né, Marcelo? Mas, claro, com todos os descontos, enfim, e os benefícios que um sistema previdenciário complementar oferece. Mas muitas discussões, como disse o Marcelo, ainda vão acontecer. Tem questões relacionadas ao medo, à insegurança do servidor em entrar para esse novo sistema, questões jurídicas, né, Marcelo? Então, isso tudo vai ser avaliado aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que esse é um projeto que tramita em regime normal, não é um regime de urgência, mas a Assembleia quer dar uma tramitação célere para esse projeto, porque o servidor terá até setembro de 2023 para decidir se continua do jeito que está ou se ele tem condição, se ele migra para a Previdência Complementar. Você acompanha as informações aqui no Conecta Amanhã, nas nossas redes sociais e no canal do YouTube, toda essa discussão, você que é servidor público, enfim, ou que está interessado em saber como vai funcionar esse SCPREV. Além dessa discussão, projetos foram aprovados hoje na CCJ, né, Marcelo? Nós tivemos um outro projeto do Poder Executivo. Esse projeto autoriza o governo do Estado a oferecer uma espécie de contra-garantia à garantia que é oferecida pela União para que o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que atende os estados das três regiões do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, faça o empréstimo junto ao BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor aí de quase 90 milhões de euros, o que daria no câmbio atual cerca de 560 milhões de reais. Esse empréstimo que o BRDE pretende fazer é para oferecer uma linha de crédito para que municípios, em especial pequenos e médios municípios, os três estados do Sul, façam projetos na área de mitigação e prevenção de desastres naturais e de catástrofes climáticas. Então, de repente, a cidade lá precisa fazer um plano de contingência, né, para enfrentar uma situação, de repente, há uma ameaça de desmoronamento, há uma ameaça de inundação, ela não tem recurso para fazer o plano de contingência, ela pode pegar esse dinheiro emprestado, tem carência, tem 25 anos para pagar e o que o Estado faz, na realidade, nesse projeto é oferecer uma espécie de garantia, como se fosse um fiador, porque, na realidade, como é um empréstimo do BRDE, quem é o fiador e é um empréstimo internacional é a União, o Governo Federal. Só que, por força de lei, o Estado também tem que fazer a sua parte, também tem que oferecer uma espécie de fiança e é isso que esse projeto pede, que autoriza. Mas o importante disso é que, no final das contas, os municípios tendem a ser beneficiados. Esse é um projeto que passou pela CCJ e agora segue para a Comissão de Finanças. Outro projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na manhã desta terça-feira, aqui no Parlamento Estadual, é do deputado estadual Sérgio Mota, do Republicanos, e prevê que as praças de alimentação deixem reservado pelo menos 5% de mesas e cadeiras nessas praças de shoppings e tal, para as pessoas idosas. O projeto foi aprovado na CCJ e agora segue em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. A gente teve um outro projeto, né, Marcelo, que trata da questão do empréstimo consignado, né? Na verdade, esse projeto, acho que teve outros projetos apiençados, que é um termo que a gente usa aqui na Assembleia Legislativa, quando mais de um projeto tem o mesmo tom, né? Que teve um do Jair Mioto, um deputado Jair Mioto, e agora um do deputado Luiz Fernando Vampiro, que está, neste momento, secretário de Estado da Educação. É, já tem um, inclusive, que foi transformado em lei. Foi um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia que proíbe que os empréstimos ocorram sem que haja uma prévia autorização por escrito do interessado. Porque estava acontecendo aí casos de empresas que ligavam, financeiras que ofereissem empréstimo por telefone, a pessoa, às vezes, não entendia, e o dinheiro caía na conta sem ela pedir. Esse projeto que a Suelen se referiu é um projeto que veda a oferta ou contratação de empréstimo e financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. Também vai nesse mesmo sentido. É um projeto que chegou a estar aqui no plenário, mas como ele recebeu uma emenda... Teve que voltar. Ele teve que voltar para a CJ. E a emenda que foi apresentada, que foi pelo deputado Bruno Souza, essa emenda foi rejeitada. Por isso, o projeto agora está pronto para vir para o plenário novamente para ser votado. Marcelo, ontem aqui na Assembleia Legislativa, o movimento das pessoas atingidas por barragens foi homenageado num ato parlamentar que aconteceu no plenarinho da Assembleia. Foi, inclusive, transmitido pelo canal do YouTube e foi proposto pela deputada Luciane Carminati, né, Marcelo? É um MAB, né, como é conhecido pela sigla. Isso, é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Completou 30 anos de atuação. É um movimento social que surgiu com o objetivo de oferecer assistência, de protestar, de resistir contra obras de barragens, seja para fim de armazenamento de água ou para geração de energia elétrica. Essas barragens que muitas vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes, elas inundam muitas terras produtivas para se formar a barragem, para se formar a represa, o reservatório, e muitas famílias são atingidas. E também, evidentemente, atuam no caso como aconteceu em Brumadinho, quando há rompimento de barragens e você tem famílias que são atingidas por esse rompimento. Essa é uma entidade que tem uma atuação muito forte no oeste de Santa Catarina, principalmente, onde a gente teve a criação de várias represas, de várias hidrelétricas. Sim, mudanças ali na parte geográfica. Principalmente no Rio Uruguai, a gente teve uma cidade como Itá, que foi praticamente toda inundada. Então, é um movimento que recebeu homenagem da Assembleia, nesse ato parlamentar solene, proposto pela deputada Luciana Carminati, completou 30 anos no último dia 14 de março e, portanto, recebeu a sua homenagem, não só membros do MAB, mas também de outras entidades, de outras instituições, de outros movimentos ligados a essa questão. A gente está aqui na galeria do plenário da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouquinho inicia a sessão ordinária desta terça-feira, mas agora eu vou conversar com o Rony, que está na Diretoria de Comunicação Social aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, e ele vai nos trazer aí um pouco dos destaques das redes sociais da Assembleia. Boa tarde, Rony. Oi, Suelen. É comum as enquetes aqui nas redes sociais. Eu vou te fazer uma agora, pode ser? Depois não. Você deve gostar aí do tradicional queijo de Santa Catarina, né? Esse foco colonial não é melhor ainda do que aquele industrializado? Com certeza. Preferencialmente, eu sempre tento buscar pelo colonial, ainda mais o catarinense. Então, e é justamente sobre queijo colonial um post que a gente fez aqui, que é um debate que já vem de alguns anos aqui na Assembleia Legislativa, para você que nos acompanha aí de casa entender um pouco melhor, que trata sobre a questão da produção de queijo artesanal a partir de leite cru. A gente já tinha uma lei aqui na Assembleia que previa facilidades para que os produtores pudessem comercializar. Só que houve uma regulamentação do governo do Estado que criou alguns empecilhos. e a Assembleia Legislativa voltou com esse assunto à pauta, criou um novo decreto suspendendo alguns itens da regulamentação do governo do Estado, facilitando aí a produção do queijo. A gente tem um post especial sobre isso nos perfis da Alesc no Instagram e também no Facebook, que você pode entrar lá e dar a sua opinião. A gente teve bastante participação justamente falando nisso, para se criar facilidades para que essa tradição continue no Estado, já que muitas propriedades da agricultura familiar produzem esses queijos e comercializam. E falando em agricultura familiar, em propriedades agrícolas, o deputado José Milton Schaeffer propôs aqui na Assembleia Legislativa um ato aí de homenagem para a CEASA, que é a Central de Abastecimento dos Produtos que Vêm da Agropecuária. São 45 anos de história, vários agricultores e entidades que contribuem para a Força da Agricultura Catarinense foram homenageadas e o deputado José Milton, que é o nosso quadro deputado na rede de hoje, fez um post especial lá no Instagram falando e destacando sobre isso. Então, você pode acessar o arroba deputado José Milton para conferir e também as principais notícias, informações, enquetes, participação, vídeos estão lá nos perfis da Assembleia, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também temos o nosso canal aqui no WhatsApp. Deixa eu voltar aí um pouquinho com a Suelen. Isso já está chegando, duas horas da tarde, daqui a pouquinho é hora do café, né? E nada melhor do que aquele queijinho, né? Com pãozinho caseiro. Acho que a gente vai ter que providenciar. do pessoal que a gente está em casa e tem a oportunidade de consumir produtos catarinenses. É a Assembleia Legislativa aí buscando meios, né, Suelen, para que essa tradição possa continuar. Me despeço aqui da redação e volto com vocês. É exatamente isso, Rony. Na verdade, a Assembleia Legislativa trabalhando para fomentar a economia, a tradição, a cultura dos catarinenses, projetos de lei que impactam diretamente no nosso dia a dia. E você, como o Rony falou, pode acompanhar aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, nosso canal aqui na TVA. E eu volto a conversar com o Marcelo sobre a Comissão de Turismo, né, Marcelo, que deve se reunir hoje às cinco da tarde, é isso, né? A Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reúne logo mais à tarde. Três projetos de lei na pauta, entre eles, dois que tratam de direitos dos animais. Um, do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a permissão da entrada de animais de estimação de pequeno porte, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais, shoppings, bares, restaurantes, aqui em Santa Catarina. E outro projeto do deputado Kennedy Nunes, que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte, em ônibus, metrô, trem, VLTs, veículos de transporte coletivo, ônibus e entretens municipais, aqui em Santa Catarina. Entende-se aí por pequeno porte, por pequeno e médio porte, animais até 10 quilos, desde que esses animais estejam acompanhados por seus donos, por seus tutores. Há também um outro projeto que trata da inclusão da vindima de altitude dos municípios que compõem a área geográfica de indicação da procedência de vinhos de altitude, no calendário oficial de eventos de Santa Catarina. O autor desse projeto é o deputado Von Ney Weber. Marcelo, e a gente falando do trabalho dos parlamentares aqui dentro da Assembleia, apresentação de projetos, enfim, discussões, audiências públicas, tem também o trabalho que o parlamentar realiza na sua base, na base dos municípios, da região que ele representa aqui no Parlamento Estadual. E é justamente sobre isso que a gente fala no programa Na Estrada, que esta semana estreia com o deputado estadual Von Ney Weber, do MDB. A gente tem aí um material, um resuminho do que você vai poder acompanhar na TVAW e também nas nossas redes sociais. Sou o deputado estadual Von Ney Weber e hoje o Na Estrada é comigo. Vamos lá, venham comigo. Nós estamos caminhando aqui na região sul de Santa Catarina, indo ao município de Sangão. Sangão, nós vamos visitar a comunidade de Orvalho, onde vamos nos reunir com as lideranças, com a comunidade e ouvir as pessoas. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Tudo bem? Pessoal, essa menina bonita aqui. Eita! Tudo bem? Tudo bem? A mesa está farta aqui, né? Meu Deus, o que é isso? Eu tenho que ouvir as pessoas. E a gente tem caminhado frequentemente ouvindo as lideranças, visitando as famílias, visitando as comunidades, visitando os municípios, ouvindo as pessoas. Porém, essa rodovia dos imigrantes, que eu não lembro o valor, mas são seis, sete milhões? Seis milhões e meio. Eu não consigo atender por emenda parlamentar. A gente tem que ser muito sincero nisso. Não vamos aqui criar expectativa falsa. Mas aqui vocês têm um deputado atuante. A comunidade, as lideranças, os empresários, eles nos reivindicaram a pavimentação da rodovia dos imigrantes. Ela se concretizando, essa rodovia, ela vai ser uma ferramenta importantíssima para esta comunidade. Bom dia, bom dia. O problema está mostrando aqui na frente já, né? Está, né? 860 metros. 860 metros. O Marcelo fez o levantamento, são mais ou menos 500 veículos por dia. O Marcelo veio por dia. Então, vai e volta. Numa estrada de chão, né? Numa estrada de chão, que é o caminho de transporte, né? Que vão buscar mercadorias e voltam, vão e voltam o dia todo. Aqui em Jaguaruna, nós temos a questão da Barra do Camacho. A Barra do Camacho é um problema antigo, um canal assoreado. Quando que, presidente da Amurel ainda, e prefeito, nós já autorizamos, na época, o projeto, através da Associação de Municípios, para buscar, através do governo do Estado, recursos para buscar o desassoreamento. E aí, quando eu assumo deputado, foi uma bandeira que eu levantei desde o primeiro dia, sempre conversando com o governo, com a equipe do governo, sempre trabalhando para fazer com que houvesse um gesto do governo para acontecer o desassoreamento de forma, assim, não só paliativa, né? Mas um trabalho bastante aprofundado. Vamos lá, prefeito. Você me fode aqui mesmo. Mostra o caminho. Eu já percorri os corredores uma vez ou outra. Como é que está? Eu estou bem. Estou bem magro. Melhor agora, elegante. Corpinho de bailarino espanhol. Ah, sempre, né? Já está mudando o rumo lá. O rumo. Até a comunidade de São Sebastião lá, né? Esse é o trabalho de base, então, deputado? Esse é o trabalho de base. É visitando as lideranças, visitando os municípios, tomando conhecimento da real situação, das maiores necessidades e prioridades e, através disso, constrói-se projetos e nós, com a nossa força, junto ao governo, com as nossas emendas impositivas, a gente contribui para que obras igual a essa que estamos vendo aqui, saindo do papel, começando a execução, as máquinas roncando, se torne realidade, não só aqui, inclusive, no 3 de maio, Neném, mas por toda a nossa Santa Catarina. Então, o programa Na Estrada, aqui já foi gravado o deputado Marços Machado, o deputado Volney Weber, já teve gravações também com o deputado Fernando Krillig, do MDB, deputado Ismael dos Santos, do PSD. Você acompanha no site da LESC, na agência L, a versão em material editado, escrito, no site da TVA, ou no canal do YouTube, e também a versão em áudio, no site da Rádio AL. E antes de encerrar o Conecta, daqui a pouco, Sessão Ordinária, temos um projeto para ser apreciado na pauta princípio. Temos três projetos de lei, onde a gente destaca o projeto de deputada Ana Campagnolo, o projeto de lei 51 barra 2021, que impede que Santa Catarina feche, por exemplo, o comércio, em caso, durante a pandemia da Covid, sem que antes haja uma reunião para consultar empregadores, empregadores e empregados do setor comercial. Pode ter outros projetos de extrapautas, mas esse é um dos projetos que está previsto para hoje. E a gente vai encerrando a edição do Conecta por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações e você fica ao vivo acompanhando os eventos, as discussões do Parlamento Estadual e agora com a sessão ordinária desta terça-feira. até mais. Até mais.